Estou, diria até emocionado, porque chegou a hora mais importante da vida dessas meninas. A hora em que uma, duas, três, até quatro delas farão parte da banda do Detonator, o filho do Deus Metal. E agora, eu quero que todos vocês, levantem as mãos, levantem as mãos. Chegou a hora, Brasil. Chegou a hora de você conhecer a banda de Detonator e as musas do Metal. Primeiro, a bateria. A baterista, a que vai segurar todo o peso da banda nos tambores, na caixa, e todas essas coisas aqui. Então, atenção. Mas antes, quero falar a todas, que não forem as escolhidas, vocês serão reaproveitadas de alguma forma. Entendeu, Cucu? Na bateria, a minha amiga, Isa! Come on! Come on! Isa, o orgulho ter você, na verdade, o orgulho é todo seu, de ser a minha banda. Emocionada. Emocionada? Então vai pra bateria. Vai pra bateria, que daqui a pouco vai rolar o som pesado aí, ô louco, bicho! E agora no baixo. No baixo, mãos para cima! Mãos para cima! No baixo! Ela que junto com a Isa, vai segurar todo o peso da banda! Atenção! 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 É a Fernanda! Fernanda, você está feliz ou está nervosa? Feliz e nervosa, mas... Feliz e nervosa? Então vai pegar o seu baixo, vai pegar o seu baixo! Atenção! Todos com a mão para cima! Mãos para cima agora! Aquele barulhinho! Rhythm e solo guitarras! O primeiro guitarrista! Atenção! 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 Paulichas! Paulichas, eu vou dizer que eu fiquei impressionado e até entumecido com os seus dotes guitarrísticos, viu? Que bom! Que bom, que ótimo! Vai pegar a sua guitarra agora! Porque daqui a pouco, vamos tocar o mais puro heavy metal! Vai lá pegar a sua guitarra! Agora todos com a mão para cima! Ô louco! Ô louco, brincadeira! Ô louco, ô louco, bicho! A última guitarrista! Atenção! Mãos para cima! Aquele barulhinho! Na guitarra solo! Guitarra base! Guitarra... Todos! Isa! Yes! Yes! Isa, você completa a banda! Como você se sente a respeito disso? Muito feliz! Muito feliz! Estamos aqui, então, todos muito felizes! Porque agora vocês vão ser brindados com o mais puro heavy metal! Come on! Let's go! Let's go! Let's go! E aí Far away across the sea Objetos never go Pau the way The best for me Best for me is all But when or not Never was alone Ever was alone Não sou eu Não sou eu Come on, come on, it's not mine Everybody go, come on On the way, on the road It's a war, it's a war Everybody, come on It's a war, it's a war It's a war, it's a war Oh, yeah, right No, yeah, yes, come on